Vamos conversar aqui com o Marfly, pra saber o que ele tem a dizer. Marfly, tu tá sendo acusado de que aí? Patrão, não quero conversa não, legal. Não quero não rever. Não converso de nada, não, não. De quem? Não, não, não. De quem? Não, não, não. Que que é? Essa caixa aqui é sua? Não, é dele aí. É do meu pai. Se eu botar o que aí pra tua cabeça, a gente conversa? A gente conversa. Tudo bem, então eu vou botar. Não, esse lado não é do outro. Assim tá bom? Não, é do outro. Como assim? Do outro. De frente? É. Pera aí, deixa eu girar aqui. Do outro. Aperta, bem apertado. Aí. Tava filmando baseado, né? Baseado da merda. Tu conseguiu essa merda? Pra onde? Hein? Um pastel, um cara que vem de pastel. Belice. Mas quase toda minha família mora aqui. Pra cá do caralho. As informações aqui do Marfly, vamos conversar aqui com o soldado Vinicius. De... 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 De...